Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sorriso no rosto, vocês sabem que hoje é dia de atlético, hoje é dia de furacão, então vou fazer o convite, vamos juntos com o canal 3 pontos, porque hoje o furacão vai até Minas Gerais recomeçar o campeonato brasileiro, né? Começasse a segunda metade de campeonato brasileiro, o famoso segundo turno, historicamente a fase na competição onde o Atlético se sai melhor, onde o Atlético tem mais êxito, uma temporada um pouquinho diferente das outras, vamos ver se o resultado acaba sendo o mesmo na temporada passada, por exemplo, mesmo com o começo muito complicado, o Atlético acabou se sobressaindo e ficando no G4 da segunda metade da competição, Mas é necessário a gente focar sim nessa recuperação, voltar a frequentar zonas de classificação para a Libertadores, né? É o objetivo do Atlético da temporada, mesmo olhando para a Copa do Brasil e para a Copa Sul-Americana, e tendo uma constatação ali de mais carinho, de mais aceitação, de querer disputar mais as competições de mata-mata, Pela questão da grana, pela questão da possibilidade de título muito mais real, a gente também não pode deixar para trás o campeonato brasileiro, porque acaba sendo o nosso plano B, se em algum momento as Copas irem por água abaixo, a gente tem ali o Brasileirinho para botar a gente, no mínimo, numa pré-Libertadores. Mas a conversa hoje é uma conversa muito mais profunda. Por quê? Porque o Atlético vai entrar em campo pressionado por causa da eliminação, pressionado por causa do desempenho recente, sabe? Então os jogadores vão entrar com deserto nas costas, assim, não vai ser um jogo fácil nessa questão mental, nessa questão psicológica, e a gente pega o América, que também vem descansado, o Atlético teve um desgaste emocional e físico contra o Cascavel, né? Mas também não acho que seja grande coisa, mas de qualquer maneira, pega o América descansado, há um bom tempo sem jogar. E vem numa fase melhor, né? Alguns jogadores chegaram, que nem o ataque de Fabrício, que veio do Mirasol, vem dando uma resposta. O time se mostrou muito mais competitivo na mão do Wagner Mancini, de maneira reativa, de maneira que a gente sabe como o Mancini gosta de jogar, se protegendo bem e saindo rápido, as escapadas do Coelho vem sendo bem rápidas com o Ribamar, com o próprio Fabrício, com o Admir, quando joga. Então a gente tem que ficar muito ligado nesse jogo de contra-ataque, né? Mas o papo aqui é outro, cara. O papo aqui é sobre reinícios, né? Aquela velha história, frase de garotinha de Tumblr, mas todo fim, e o Atlético passou por um fim, um fim de um trabalho. Antônio Oliveira pede demissão e não é mais técnico do clube. Então todo fim é uma oportunidade de recomeço. E o Atlético está tendo oportunidade de recomeçar num momento crucial da temporada. Muita gente acha que era o momento realmente da gente não dar continuidade ao trabalho do Antônio. No final das contas, isso acaba sendo o Antônio que pede para deixar a equipe. E tem gente que queria que o trabalho continuasse, queria a manutenção do professor Antônio de Oliveira, que a gente decidiu toda a sorte do mundo. Então dentro desse cenário todo, a gente vai começar falando do comando técnico, né? Que eu acho que é um momento muito importante da gente botar os pingos nos is em relação a quem comanda o Atlético, quem manda no Atlético. E deixar muito claro alguns fatos que a gente apura, a gente acaba descobrindo. Vocês sabem que aqui a gente faz um jornalismo sério. E o Atlético volta a ter uma estrutura, pelo menos nos próximos jogos. Aí, dependendo dos resultados, a gente pode ter uma mudança de caminho. Mas é uma estrutura que tinha desde a temporada passada. Não é uma estrutura ditatorial. Não é uma estrutura de um poder absoluto na mão do Paulo Autorio. Queria muito desmistificar essa imagem que se tem do Paulo Autorio. Paulo Autorio é um dos profissionais mais qualificados do futebol brasileiro. Paulo Autorio não é um obsoleto. Paulo Autorio é um cara que estuda muito. Paulo Autorio é um dos caras mais respeitados do futebol brasileiro em todos os aspectos, inclusive internacionalmente, pelo seu conhecimento e pelo seu tratamento nos bastidores. O Paulo Autorio não é um tira. O Paulo Autorio vai ser uma peça muito importante para dar um respaldo técnico. E quando fala um respaldo técnico em relação a campo e bola, quais escolhas devem ser feitas a partir da visão do Autorio, da visão do Lazzarone, da visão do Lúcio. Então, acho que o Autorio tem uma responsabilidade muito grande dentro desse cenário, até pelo cargo dele ser maior. Você também tem a oportunidade de uma reviravolta, de um recomeço, de um processo de conquista do Bruno Lazzarone. O Bruno Lazzarone que indiscutivelmente faz um campeonato paranaense muito ruim quando ele recebe uma oportunidade muito grande, que é a oportunidade de tocar esse projeto para frente, oportunidade de trabalhar com jovens muito talentosos. Então, é necessário também a gente falar. O começo não foi bom, mas quantas vezes a gente já viu profissionais dando a reviravolta no futebol e pode ser a oportunidade do Bruno Lazzarone. Agora, com muito trabalho, com mais tempo de clube, talvez a gente veja um profissional que em alguns momentos, na sua passagem pelo Botafogo, mostrou ser capacitado, sabe? Óbvio, vivia num clube extremamente conturbado, mas a visão que se tinha do Lazzarone no Botafogo era de um profissional que tinha uma possibilidade de futuro. E o Lúcio, né? O recomeço para a carreira do Lúcio, agora como membro dessa comissão técnica, já vinha estudando para ocupar esse tipo de cargo. É um cara que gosta muito de futebol e eu acho que isso é muito importante dentro desse cenário, você ter o conhecimento, você ter a experiência, você ter a bagagem, mas você também gostar do jogo. E o Lúcio é um viciado em futebol. Então, a gente olha um cenário de recomeço para toda a comissão técnica e se for um recomeço para a comissão técnica, naturalmente é um recomeço para os jogadores também. São vários jogadores ali que a gente vê que está numa rotação abaixa, vários jogadores ali que a gente vê que já demonstraram muito mais e podem dar essa volta por cima. Caso de Pedro Henrique, caso de Richard, acho que são as duas figuras mais marcadas assim no time titular e mais vários nomes no banco de reservas também que podem voltar a mostrar sua utilidade. Carlos Eduardo, Canezinho, Jadson, Kelvin. Então, o Atlético tem um seleto grupo de jogadores numa má fase. Isso é até um pouquinho triste de se pensar, mas são jogadores que agora com um novo contexto, agora com um novo treinador, vamos ver se é um novo modelo de jogo. Eu acho que a gente só vai entender isso quando o time entrar em campo. eles podem realmente voltar a ser importantes. Porque a gente já estava falando de jogadores que certamente em algum momento já passaram por um momento de protagonismo no Atlético. Então, é bem importante para isso. E também um momento de recomeço para a equipe, com os objetivos da equipe, para os sonhos que essa equipe tem. Sempre falei aqui, é um grupo muito ambicioso. É um grupo que busca uma conquista, um grupo que busca botar o Atlético no lugar mais alto. Não necessariamente vai conseguir, mas que busca, busca. Sabe? Então, vejo que os jovens vão ter um papel muito importante. A gente bate muito nessa tecla dos jovens, porque é mais da metade do time titular do Atlético, né? A gente fala de um Abner, que é um lateral importantíssimo, sabe? É uma das peças principais do funcionamento do Atlético nos seus melhores momentos. É um lateral que vira atacante em alguns momentos, vira meia. Eu costumo dizer que é um camisa 10 que joga pela lateral esquerda. Você tem a possibilidade de um Juninho, de um Eric na cabeça de área. Mas são jogadores que, eventualmente, são opções no banco de reservas e boas opções. Você tem um Christian como um cara que dá o ritmo ao meio campo. Um jogador extremamente dinâmico. Eventualmente, até mesmo pela saída do Nicão, né? O Nicão está suspenso contra o América. Você vai ter o Jader, você vai ter o Bissoli lá na frente. Então, você fazer esse trabalho bom com os jovens jogadores, dando respaldo e confiança. E também botando as referências para conseguirem sustentar qualquer momento de oscilação ao longo da partida. É muito importante para esses jovens jogadores, sabe? Então, não sei o que vai ser da temporada do Atlético. Já olhei para essa temporada e falei, cara, tem tudo para ser uma tragédia. E quem acredita nisso, acho que tem todos os motivos. Minha queda de rendimento é bem acentuada. Mas, conversando com pessoas dos bastidores, a gente entende que existe uma motivação e um tesão muito grande em dar a volta por cima e terminar essa temporada. É, de maneira positiva, não jogar todo o trabalho que foi feito pela janela, assim. Então, acredito que é o momento. Acredito que já passou do momento na realidade. E o Atlético, ele tem condição de dar essa resposta. Eu estou falando isso aqui há várias e várias e várias semanas. Mas é para bater na tecla. Condição se tem. Agora, depende da comissão técnica ter um plano, ter uma estratégia bem traçada, bem definida. Isso passa pelos três profissionais. A própria comissão técnica cria um cenário de harmonia para os jogadores mentalmente entrarem bem na partida, motivados. E os jogadores mostrarem que é só uma fase, não é falta de vontade de ninguém, sabe? Não é que os jogadores não estão correndo. É que as coisas não estão dando certo. Eu acho que os jogadores, pelo menos algum ali, estão tirando um pouquinho o pé. Mas, se eles conseguirem mostrar que tem esse poder de reação, que já foi uma marca do Atlético em vários momentos da temporada, vai ser muito legal. Então, aguardo todos para a gente começar a fazer a cobertura desse jogo. Partilharia de 3 horas, 2h50, a gente vai estar ouvindo. Valeu? Tamo juntando, rapaziada.